Agora dá um beijo pra ela. A Rubi tá dormindo, depois você mostra. Amora, dá só um beijinho na tia, só um, vai. Na tia, que a tia que deu. Ela vai me ter que tirar. Tem um parecido que tem que pôr na água, né? Ai, mas ela vai me ter que tirar. Ela gosta de brinquedo com o pai. Igual o sal mesmo.